Olá pessoal pessoal, eu sou o JTGB Está começando mais um vídeo de eFootball 2023 mobile E hoje mais Tem uma atualização, então vamos autorizar o jogo aqui A adição do modo Coop A parte do amigo do time ideal A adição do novo Impulso ao Progresso do jogador para permitir A reeleição dos pontos de progresso Aumento dos reservas do time ideal Para 12 jogadores A adição de liga Como Opção de filtro para jogadores Implementação Implementação E diversos ajustes na jogabilidade Olha aí Muito boa A atualização 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 de licenças Correções de diversas Foram aplicadas Também foram aplicadas Nessa atualização Confira a sessão Notícias do Viu Para ver mais detalhes Ok Beleza né Desculpa aí o que eu falo Desculpa aí o que eu falo Que é a capinha É a capinha do Viu É a capinha do Viu Bora atualizar Vou dar o pause aqui Eu já volto Voltar nas galera E agora Vamos acabar Obrigado É É Desculpa aí É Se você está assistindo Esse vídeo Vai ganhar inscrito No canal Se inscrevam No canal Ativem o sino Para receber Todas as notificações Para Para não perder nenhum vídeo Só deixar Não sei lá Que Vai fortalecer Muito A nossa Cabe Não tem Já está na tela Aqui Não é Deu luz Baixar aqui Beleza Baixando a ração Vou baixar a ração E já volto Voltamos Vou chegar Um pertinho Aqui Tá Baixando Um pertinho Beleza Vou ver quem é Embaixo do jogo E Un Über Abaixando Ele é um cenário, não é? O que 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 é? É Italian. O que é? É que é, eu… É. Estou naquela época. O que é? Fico… Essa pilota, como? Cuda! GOOOOOOOR! 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 ACHOOR! 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 Exitio, primeiro. O que é isso mesmo, gente? Eu vou comprar a palco de roupo aqui. Pois é, está na norma que eu acho. Vamos ver se é isso. Vai, é interessante, né? Interessante! Não, não é mais belo, está aí o que você usa. É, é assim, é assim. É isso aí, é assim que eu vou. . . . . . . Esse aqui é muito bom. 3 graças para um mês. Mais 10, 6 preparabilidade. 6 preparabilidade. E três, né, se eu for, batemos... Batemos aí... Em Lilian, vez de Deus. Temos aí... Sérgio Buscas, sim. Não sei, mano. Impresso... Sérgio... Ah, mano. Vai despedido aí do... Sérgio Buscas é do... Jogo de Alba, né. Passa, não sei. Eu quero... A gente me pegue mais. Sérgio Buscas é do... Jogo de Alba, né. Mas sempre a causa da liberdade. Sérgio Jogo de Alba, né. Especialmente a gente vai poder... Despedida de... Eu conheço... Especialmente a gente vai poder... Sérgio Buscas é do... Despedida de... Eu não sei, proigo aí está, que sabe, Puscas... Despedida de... Então, essa aqui, a gente provisou, né? O, copie, batman. Vai para trás, né? O. O, copie, batman. 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 O, a cararma, batman. O, o, as caramba, toda vez, a caramba. O que é que vai dar de novo? Olhos clubes. Espera aí. Olhos clubes. Estão em vez de uma senhora aí direita. Só uma pessoa ver se são 2.6.0. A gente vai ver a verdade, né? Não. Três. Beleza. Deixa eu ver a box. Já não chegou o peco, né? Não sei. Deixa eu ver a box. Showtime, né? Trazendo ele. Pra gente, Alexander Arnold. Show e Trooper. Kevin Trooper, né? Box do Japão. Trazendo Stoicovich. Stoicovich. Chicovich. E... Tchernatechip são crassos, né? Tchernatechip são crassos, né? Chicovich. Eu vou... Deixa eu ver se é o... Stoicovich lá, né? Vou ver se é o Stoicovich lá. Deixa eu ver se é o Stoicovich lá. Agora, deixa eu ver o peco também. Box do Japão. Tchernatechip. Trazendo Benzema, Rafael Leão. Coopminers. Coopminers. Zaniolo. Ieza. Radevaro. Seguimos. Gabriel Veiga. Luiz Alberto. Amsic e Dupe. Essa é a box do Stoics. Chegou o contrato selecionado, ó. Aqui é a box. Perfeito. Não sei o que é isso. Infelizmente, não viu o Raul, né? Esse cara aqui, olha o gato aí. Pega esse gato aí. Pega esse gato aí. Chicovich. Chicovich. Tem o It aqui. Pegar o gato pra ele tomar. Não sei o que é isso. Vou pegar esse gato pra ele tomar na parte daqui. Pega o gato. Tem box da Adeliga aí, né? Tem box da Adeliga, né? E é isso. É, mano. É, mano. Eu espero rala, mano. Tô ralando. Contrato selecionado no bairro, hein? Peraí, já volto pra dar uma pausa e ele só fica cagando direto. Pois é, galera. Pois é, galera. O servidor voltou a ficar em manutenção, mano. Queria mostrar a box, né? Pra vocês, mano. Queria mostrar tanta novidade pra vocês, mano. Mas... Infelizmente, mano. O jogo... O jogo entrou em manutenção de novo, pessoal. É isso, mano. Eu já era hora de instalar o vídeo, infelizmente. O servidor ficou em manutenção, então... Mas é isso. Ficando por aqui. Eu pedi... Trago pra vocês aqui. É. É. Mas, mano. Infelizmente, o jogo tá entrando em manutenção, né? Como eu tô querendo entrar no modo de ventinho, tá aí... Tá aí em manutenção, né? É isso, mano. É isso, mano. Vamos por aqui. Valeu. Confirmamos.